Música Geração é lenta, o nosso lema é... Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é... Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Música Geração é lenta, o nosso lema é... Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é... Deus aprende! Música Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos... Está começando o programa Deus na Frente. Música Programa este da Superintendência da Juventude da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Música Nós temos como pastor-presidente o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Música Nosso diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto dos Santos. Música E o líder da Superintendência da Juventude é o nosso pastor Adriano Lissidoni. Música Nosso endereço fica na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. Música Dos jovens É a programação da Superintendência da Juventude. Para quem não conhece, nossa igreja tem superintendências, uma delas é a Superintendência da Juventude. Existe a Superintendência de Ensino, existe a Superintendência da União Feminina, existe a Superintendência dos Cavalheiros e tem a Superintendência da Juventude. Onde nós labutamos, trabalhamos para que os jovens vão estar cada vez mais unidos. Por isso que eu sempre digo, esse programa não é de um nem de outro, é de todos nós, de toda a juventude. Lembrando que juventude é de 100 anos para baixo. A gente fala brincando, mas é porque a gente quer que todo mundo participe. Se eu fosse trazer aqui o regulamento certinho, juventude, para estar cooperando na juventude, no coral, para estar nos trabalhos da juventude, sem ser líder, sem ser líder de pilar, sem ser conselheiro ou alguma função mais específica, o jovem pode estar cooperando até os 39 anos. Pois os 39 anos já não pode mais fazer parte da juventude sem ter uma função específica. E assim vai outros regulamentos que existem, nós temos tudo isso documentado, tudo certinho para que fique tudo bem claro, bem esclarecido para todos os irmãos. Estou aqui com o meu querido irmão Facundo, a paz do Senhor, irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Vinícius, paz do Senhor a toda a nossa juventude. Que Deus abençoe e continue conosco até o final. Glória a Deus. Irmã Valkyria, está congelado mesmo ou é impressão minha? Posso ir avançando? Ah, posso ir avançando. Irmã Valkyria, ela vai dando as diretrizes aqui, a gente vai... Então vamos avançando. Muito bem. Só que hoje nós temos também um outro convidado especial. Você sabe que nós procuramos trazer irmãos de outros países e nós temos um jovem. Que ele é muito especial para mim. Eu amo muito ele, ele sabe disso. Ele era bem menor e bem mais novinho quando a gente se conheceu aqui na sede internacional. Ele veio fazer o curso de missões aqui na sede internacional. O curso de missões. São aproximadamente quatro meses de curso, o extensivo. Tem o intensivo e tem o curso de missões extensivo. E o irmão que veio da Argentina, o jovem, muito jovem, veio da Argentina para cá fazer o curso de missões. Ele ficou aqui, irmão Facundo, quatro meses e um pouquinho. E saiu falando português. Não é à toa que a Argentina tem cinco prêmios Nobel. Prêmios Nobel, né? Ou cinco prêmios... Não sei como é que se fala no plural isso aí. Mas tem cinco. E o Brasil... Dá para ver que eu sou brasileiro mesmo. E o Brasil tem zero. O Brasil não ganha nenhum. Porque os argentinos realmente têm... Deus deu para eles uma inteligência, graças a Deus. Pelo menos os que eu conheço são assim. Irmão Cristian, irmão Facundo, estão aqui. O irmão Facundo chegou a nascer na Argentina, não nascer no Brasil? Nascer na Argentina. Nascer na Argentina. É, então está explicado. E é por isso que eu não sei falar o plural. Tá. Mas amém. Então estamos aqui com o irmão Cristian. A paz do Senhor, irmão Cristian. A paz do Senhor, irmão Vinícius. Irmão Cristian. Eu não estou acreditando, irmão Cristian. Quantos anos faz que o irmão saiu do Brasil e está na Argentina? É, eu... É, pela primeira vez... Pela primeira vez eu fui em 2014, eu acho. Depois... Depois eu voltei para lá algumas vezes. Mas, quando eu fui fazer o curso, era o ano de 2014. 2014, ficou quatro meses e agora está há seis anos longe do Brasil, mais ou menos. Não, o ano passado eu estive ali na convenção. Sim, mas não para ficar um tempo. Veio aqui só para... Sim. E como é que o irmão não esquece do português? É, porque eu sempre estou falando em português. Aleluia. Que coisa tremenda. Há seis anos, ele só vem aqui no... Só vem não. Nós vamos explicar que para vir de onde o irmão Cristian está para o Brasil, é muito chão para percorrer. Não é, irmão Cristian? É, sim. É muito longe. É cerca de o quê? Dois mil quilômetros? Dois mil e... Dois mil e quilômetros. Só para ir e mais dois mil para voltar. Quatro mil e de volta. Para vocês terem uma ideia, irmãos. O raio da terra tem seis mil e quatrocentos quilômetros. O raio da terra. O Brasil, de uma ponta a outra, se fosse linha reta, tem uns cinco mil e pouco quilômetros. E o irmão Cristian viaja quatro mil quilômetros, né? Mais um pouquinho ele viaja o tamanho do raio da terra para vir numa convenção e voltar. Então é muito chão mesmo. Mas não vem de ônibus, né? Vem de avião. Não. De ônibus. A primeira vez que eu fui, fui de ônibus. Depois nós vamos de carro daqui. De ônibus e de carro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar a Deus que nós temos muitas perguntas para fazer para o irmão Cristian, esse jovem que você está vendo aí. Eu quero entrar aqui, que eu não consegui entrar. Vamos ver se eu consigo entrar agora. Tem que atualizar a tela aqui. Ah, tá. Agora sim. Deixa eu baixar o volume aqui para não dar. Então nós temos aqui o chat já, irmão Facundo e irmão Cristian. Muitos irmãos já colocando aqui. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz, oração e união. Lisboa, Cali, está lá de Portugal, está com a gente aqui na programação. Irmãos da Canoas Leste, Miriam. Marcos Leonardo com a gente, Janete Leonardo com a gente, a mãe da Karina Leonardo está com a gente aqui. Natália Cruz está com a gente também. Não, Natália Ortiz está com a gente aqui. A Suzane de Marans, muitos, muitos irmãos. Vila Gaúcha na escuta. Arroio Grande na escuta aqui. A professora Adielle Costa. A nossa querida irmã Talita Isabel lá da Bahia. Conhece a Bahia lá, irmão Cristian? Bahia? Eu acho que fui uma vez, não me lembro bem, mas eu acho que fui. Bahia, irmão Cristian, mas então já percorreu alguns quilômetros, hein? Porque é longe daqui, Bahia. É muito longe. Vitória da Conquista, Bahia. Aqui também Marli Santos conosco. Bairro Santo Agostinho. Lana aqui coloca, ó, glória a Deus. Deus abençoe os missionários. Adriana Rodrigues também com a gente. Paul também está com a gente aqui. Muito bem. Não sei se eu li certo aqui o nome. Mas, glórias a Deus por tudo. A irmã Talita Isabel disse, ele veio pra Bahia. Glória a Deus, né? Ela que está com a gente na programação. Está inserida aí com a juventude do Ministério Restauração. Vamos fazer uma oração então? Vamos. Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta programação. Coloco diante de Ti, Senhor, irmão Cristian, irmão Facundo, a minha vida. Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, pela Tua infinita misericórdia nessa programação. Deus, essa programação é de todos os jovens, Senhor, participando, para que venhamos a crescer no entendimento. É um programa de jovem para jovens, Senhor, jovens, que estão fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, se entregando para Ti. E é o que nós vamos conversar com este homem de Deus, com este jovem homem de Deus, que é o irmão Cristian, que está lá na Argentina, fazendo a Tua obra, Senhor. Vivendo para Ti, Senhor. Deus, que todo plano contrário, Senhor, caia por terra. E que o Teu nome venha a ser exaltado nas nossas vidas. Tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão Cristian, irmão Cristian, eu quero, antes de nós fazermos algumas perguntas, eu gostaria de perguntar para o irmão. Qual é o cargo hoje, o cargo eclesiástico do irmão na igreja? Eu sou presbítero. Presbítero. Eu confesso que eu fiz uma pergunta retórica, porque eu já sabia que o irmão era presbítero, mas eu só falei para as outras pessoas saberem também. Nem sei se é assim que se faz, mas eu fiz. Amém? Ah, irmão Valkyria está dizendo que é assim. Então tá. O irmão Cristian é presbítero, e quando o irmão veio para cá, em 2014, o irmão era o quê? Na igreja, de cargo eclesiástico. Na igreja que eu estava aqui, eu era o segundo líder de músicos. Segundo líder de músicos. Sim. Amém. E tinha cargo eclesiástico? Era auxiliar? Era diácono? Não, ainda não. Não, tá, em 2014. Sim. Hoje o senhor, então, é presbítero aí na Argentina. Qual é a cidade que o irmão lidera aí, a igreja, dirigente de igreja? Qual é a cidade onde está a sede que o irmão é dirigente? Na província de Mendoza, a cidade se chama Rodeo del Medio, e o departamento seria, se chama Maipu, é um departamento da província de Mendoza. Então, a província de Mendoza seria o estado nosso, né? Não é, irmão? Me ajuda aí, irmão. E aí, na província de Mendoza, tem uma cidade, que é... qual é o nome da cidade? O departamento, que seria Maipu. Seria, não sei, como a Grande Porto Alegre, pode ser. Ah, a Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre. Seria lá, então, o departamento, como é que é o nome do departamento aí, irmão Cristi? Maipu. Maipu? É. E a cidade? E aí dentro seria um município, né? Seria Colônia Bombal. Colônia Bombal. Bombal. Colônia, é o nome da cidade ou é mais uma nomenclatura que a gente não sabe aqui? É como... Aqui a gente se chama de... 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 de Pueblo. Ah, tá. Tipo um vilarejo, assim, tipo um... um bairro. É. E a ciudad? Qual o nome da ciudad? A ciudad é Rodeo del Medio. Rodeo... del Medio. Rodeo del Medio. Rodeo del Medio. Muito bom. Tá. Essa... essa cidade, essa província... Como é que é mesmo a província que eu já me esqueci? Mendoza. Mendoza. Ela é... ela é perto do Chile, né? É perto, sim, do Chile. Perto do Chile. Ou seja... Fronteiriça. É uma... é uma... é um... é uma província fronteiriça. É perto do... é. Perto do Chile. Sim. Ou seja, eu saio de Porto Alegre e vou pra esquerda do mapa. Vou, 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 vou. Dois mil quilômetros e eu chego aí onde o irmão está. Eu... não sei, não, não entendo bem isso, mas eu creio que sim. Tá. Pra esquerda e pro sul. Pra esquerda e pro sul. Tem que ser meio diagonal, acho. Meio diagonal, é. Se eu for só pra esquerda, não vai dar certo. Tá. E... Irmão Christian. Hoje o senhor... Bom, nós vamos chegar no que o senhor faz hoje. Porque eu sei que o senhor hoje é um presbítero, obreiro, dirigente de congressão. Já, já nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos voltar, vamos fazer o que alguns falam, né? Começar pelo começo. O que que fez o irmão vir pra cá em 2014 e fazer o curso de missão? Bom, é... Um dos propósitos que eu tinha de ir fazer o curso de missão Era de aprender mais de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Para eu poder ajudar os jovens aqui na congregação que eu estava congregando Esse era um dos propósitos que eu tinha quando eu fui pra lá Era aprender um pouco mais pra... De alguma forma poder ajudar os jovens aqui Aleluia Eu me lembro disso, irmão Christian Eu me lembro que o senhor falava isso E olha que o senhor era... Quantos anos... Em 2014 o senhor tinha quantos anos? 18 18 anos 18 anos Nós tínhamos um alojamento que a gente ficava, né, irmão Christian? Sim Eu tinha um lugar pra ficar Mas eu não conseguia ficar no lugar onde eu tinha o meu lugar Ficou meio estranha essa frase Mas eu tinha um lugar pra morar Mas eu não gostava de ir pro lugar onde eu estava Porque eu me sentia muito sozinho Aí eu vinha pra cá, pra sede, pra ficar com os irmãos E a gente ficava no alojamento e eu dormia lá com os irmãos E a gente ficava conversando, né, irmão Christian? Das coisas de Deus Sim Que momento lindo aquele, né? É verdade Mas a gente diz que não é sábio a gente Ficar com saudade, assim, né? Que melhora o momento agora É o que tá na vida É, agora é melhor, né, irmão Christian? Agora tem os compromissos Tem as atividades, mas Hoje o irmão tá Bom, nós vamos conversando um pouquinho mais da vida do irmão Christian Que pros irmãos conhecerem É um jovem de 18 anos, então, que veio pra cá Com um sentimento Olha o sentimento do coração dele, irmão Facundo E é um sentimento sincero De ajudar os jovens Lá na Argentina E veio pra cá Fez quatro meses de curso de missões Como é que foi fazer o curso de missões aqui? Conta pra nós É... Foi muito lindo Eu confesso que eu gostei muito da Escola de Missões De tudo que nós aprendemos aí E todas as experiências Que nós tivemos Durante o curso E também Tudo relacionado ao curso Porque Eu me lembro que a irmã Ivoneide Ela nos Nos levava para os cultos missionários E Nós fazíamos parte daqueles cultos Eu também me lembro disso Eu Eu estou Como eu posso dizer Foi muito lindo pra mim Muito bom Muito lindo Muito Edificante Pra minha vida espiritual Tudo O curso que eu fiz E todo o tempo que eu estive Eu estive lá E Foi muito bom Isso é O que eu posso dizer Aleluia Eu estou Um pouco impactado Eu estava Muita saudade De meu Christian Irmão se lembra Meu Christian Daí que a gente se abraçava Eu dizia pra ti Que te amava É Me lembra Tu dizia pra mim Uma glória de Deus É Aleluia Eu estou impactado Fala um pouco Eu não estou conseguindo falar direito Eu estou vendo aqui o impacto Eu amo muito Mão Christian Coração de Deus E nós temos muita coisa Pra fazer ainda pela frente Mão Christian Foi só bom que Deus fez Então Naquele tempo Até hoje O lugar que Deus colocou É verdade Que coisa maravilhosa Mas vamos lá Vamos prosseguir Que nós queremos saber mais Eu também estou curado Saber algumas coisas da vida Mão Christian Bom Então fez o curso de missões Aqui E aí voltou Como é que foi Cultuar Deus aqui na sede Com os irmãos Como é que foi esse momento Na juventude Coral Compromisso As tarefas Tudo que tinha É Foi Eu confesso que foi Muita coisa nova pra mim O ritmo Que há Na sede Quando eu fui Por exemplo Aqui Tinha vigília Mas não Toda semana Não tinha um dia marcado Pra fazer vigília Por exemplo Toda semana E aí na sede Pelo menos quando eu fui Tinha vigília Estava estudando livro Eu me lembro de Eu me lembro que era A A ofensa A armadilha A isca de satanás A isca de satanás Muito bom esse livro Foi muito bom Eu aprendi muitas Coisas Daqueles estudos Que nós tivemos Na madrugada E até mesmo A A A A forma De De orar Eu Eu confesso que eu As primeiras vezes não conseguia Orar tanto Como os irmãos oravam aí Porque Aqui como eu Como eu disse Não tinha vigília Muito seguido Então eu Tive uma Um pouco Certa dificuldade De De me adaptar Nessa Nessa área Das vigílias Mas Mas Deus nos deu graça E aí nós É Nós Estávamos aí Nas vigílias E Foi muito bom Eu aprendi muitas Coisas Coisas Com Os jovens Com o líder Que era naquele tempo O irmão O Nofre Rafael Eu Me lembro Do irmão Que estava como líder E Foi muito bom É O tempo Que eu estive Estive aí Cultuando a Deus Com a juventude E Foi muito bom Não me lembro De tudo Mas Foi bem acolhido Foi bem acolhido Irmão Christian Foi bem acolhido Sim sim Com certeza Sim Foi sim O irmão Nofre Rafael Ele Sempre nos incentivava A acolher os irmãos A abraçar E ele gostava muito disso Foi muito bom E Para quem não sabe Aqui na sede Ainda tem Vigília Toda semana Nós temos vigília Toda semana Toda semana Agora com o período De pandemia Foi impedido O encontro presencial Então A vigília A vigília foi online O que acontece As irmãs Fazem a vigília online Porque elas se adaptaram Melhor com isso Sim Os moços Fizeram também Por um tempo Mas Eu não tenho Explicação Para isso Quem sabe Deus tem Eles preferiam Ir para o vale Da oração Então Os moços Todas as sextas-feiras Todas as sextas-feiras Sextas-feiras O presbítero Bruno Beltrame Que é o líder Da juventude Aqui da sede Ele Vai para O vale da oração Com os moços E as irmãs Nesse mesmo período Da sexta-feira Fazem a sua vigília online Já teve Sessenta e poucas Irmãs fazendo essa vigília Eu participei Trouxendo uma Trouxendo Trazendo uma palavra E Então Continua irmão Christian Toda semana Eu não sei se o irmão sabe Quando o irmão saiu Daqui da juventude Entrou como líder O evangelista Leandro Dias Eu Eu ainda estava aí Me lembro Ah Se lembra Sim Ah então Pegou a transição Então De um para o outro É Exatamente Aí depois do irmão Leandro Dias Eu assumi a juventude Da sede Como líder E depois Eu fiquei na supervisão Da juventude E o Irmão Presbítero Bruno Beltrame Assumiu A juventude da sede Entendeu Irmão Christian Amém Glória a Deus Porque ainda estão Fazendo vigília Isso aí É Ainda está Ainda está fazendo vigília E Como o irmão Christian A gente falou A gente falou A gente falou aqui na sede É É bem movimentado Né Bom O pastor da sede Vou falar aqui Baixinho Né Os irmãos sabem Para os jovens Entenderem O pastor da sede É o pastor Humberto Né Então Vocês sabem O pastor Humberto Cinco pastor E o ritmo sempre acelerado Muita coisa Oração Vigília Oração Estudo Congresso Viagem Oração Vigília Congresso Viagem Jejum Estudo Estudo Vigília Estudo É o melhor que tem Né É bom É bom O que o irmão acha Mão Falcão Assim que nem o irmão Christian Eu já falei com o senhor Da outra vez Esse impacto Das atividades Com a juventude É Foi importante Para nós Para mim foi importante Com certeza foi Edificante Claro que A gente deve Que se acostumar Né Mas Com certeza foi Edificante Para a nossa vida espiritual Não estava É Aqui é assim A gente está em casa Lá Eu cansei Quando eu Quando eu não era o líder Né Da juventude da sede Está em casa lá Daqui a pouco Toca Vem aqui Reunião Sai 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 de casa Vai Vai porar Às vezes sai Já tem que levar Uma muda de roupa Já é um retiro Não sei no que lugar É É assim Não dá pra Tu aprende a dizer A Se jogar Tem que Que pular Assim Né Sem paraquedas Né Mão Facundo Então Glória a Deus Por isso né Eu penso que Isso é uma benção Né Irmão Mão Christian Sim Com certeza Sim Olha aqui Olha aqui A irmã Talita Isabel Lá da Bahia Falou aqui As máquinas Estão sempre Se movimentando E por isso Não travam Ô glória Ela está sempre se movendo Sempre se movendo Aqui tem uma pergunta Por irmão Christian Qual foi o aspecto Da cultura brasileira Mais difícil De se acostumar Quando você estava No Brasil Qual foi a O que que na cultura brasileira Foi mais difícil Para se acostumar Eu Nenhuma Eu Eu acho que nenhuma Estava entregue Totalmente Sim Sim Não Não teve Nenhuma Dificuldade Nessa área Mas nenhuma Nenhum idioma Nem nada Nenhum Não Como eu falei Passaram Dois meses Eu já Já estava falando Aleluia Tá Mas e a comida Não sentiu diferença A comida Não A comida Eu gostei Não O dormitório O dormitório Não era Cinco estrelas Era 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 um cantinho Nosso ali Mas não era assim Também Também não Não Mas isso não Não foi Não 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 representa Uma dificuldade Para mim Pelo menos Naquele tempo Agora também não Glória a Deus Vou ter que achar Alguma coisa Nascido Para ser missionário Tem que achar Alguma coisa Não estou conseguindo Na minha cabeça Não está conseguindo Achar nada E a questão Da hierarquia Da obediência Dessas coisas Como é que foi Não foi também Olha Eu Graças a Deus Não 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 Algumas vezes Eu confesso que sim Mas não era Porque eu não Não queria Ou eu Tinha dificuldade De me someter Mas Eu Tinha um pouco De Eu Até Não sei se o senhor Se lembra Quando uma vez Me 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 convidaram Para orar Na rede mundial De oração Eu Não Eu A princípio Eu não fui Porque Não é porque Eu tinha dificuldade Para me someter E para dizer sim A autoridade Mas Era porque Eu tinha um medo De orar Em Em público Em certa forma Assim Porque Isso era para mim Achamos uma dificuldade Que ele tinha Como aqui é muito Tudo muito grande Tudo muito para todo mundo Muita gente E Aí A pessoa chega E fica um pouco Quem sabe Sim Nessa área Sim Eu Eu Não Não Consegui Vencer Esse Esse medo Não sei como se chamaria É uma timidez Quem sabe É que é tudo diferente Muito bem É Isso aí Ele está falando Que é um missionário Genuíno mesmo Glória a Deus Bom O irmão estava aqui Então Fez o curso De missões Participou da juventude Se alegrou com a gente Fez a obra de Deus E Depois voltou Para A Argentina Amém Sim Sim Voltou para morar Com Com os pais É isso Sim Sim Eu ainda morava Com os meus pais Tá Mas aí Alguma coisa aconteceu Aí Nesse Nesse caminho Aí O irmão dormiu Sentiu Sentiu alguma coisa Na costela Assim Saindo fora A costela Aí Deus 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 deu uma Uma varoa Uma costela É Né Aconteceu Assim mesmo E aí O irmão Casou Aí na Argentina Né Sim Acho que ele morava Em La Rioja Morava em La Rioja Sim Em La Rioja Que é longe daí? De Mendoza Sim Sim Mais ou menos A mesma distância Provincia de La Rioja Aqui tem uma pergunta Da irmã Talita Pra nós já continuar a história O irmão se sentiu Constrangido Em algum momento Logo no começo Se sentiu fora Da tua zona De conforto Ou Ou não Se adaptou aqui Sentiu fora Da zona de conforto Dos pais Lá da casa Saudade dos pais Eu sempre tinha Né No tempo Que eu estava lá Mas Algum Desconforto Não Não Porque Desde que Desde o dia Que eu cheguei aí Eu Os irmãos Me acolheram Muito bem E eu Pude sentir Esse Amor Que os irmãos tinham Então Não Não Tive Nenhuma dificuldade Nessa área também Glória a Deus Está aqui conosco De São Paulo Itacoacetuba Paz, oração, união São Paulo conosco Me escuta também Deus Al frente José Palhares 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 Pode ser palhares Pode ser os dois também Pode ser os dois Muito bem Irmão Christian A irmã casou Então Quantos anos Irmão Christian? Cassei com quantos anos? É Eu Cassei com Dezenove anos Dezenove anos É Muito bem Dezoito anos Estava aqui Fez o curso de missão E voltou para a Argentina E casou Sim Depois de Depois de Depois de Quase Sim Sim Não me lembro Quantos meses passaram Mas sim Passei no ano De 2015 2015 Então fazem Cinco anos Que está casado Sim Cinco anos Meu irmão Casou Faz cinco anos Que o irmão Está casado Sim Que dia que o irmão Casou Você lembra? Dia 23 de julho Faz cinco anos Faz seis Faz cinco anos Que eu sou casado Também Irmão Christian Será que nós casamos Mais ou menos Junto? Eu acho que o irmão Caçou Depois Casei depois Sim Mas eu casei em fevereiro De que ano? Puxa vida Meu misericórdia Minha esposa está aqui Não olha Fecha os ouvidos Acho que foi em 2015 Que eu casei Não 2014 Caçou antes Caçou antes então 2015 É 2015 Que eu casei 2021 vai fazer seis anos Casei um pouquinho antes De ti Irmão Irmão Christian Muito bem E aí o irmão Casou E Como é que foi O irmão Começar A A Ser A ser responsável Por uma igreja Que ano que foi isso? Como é que se deu? Como foi a pergunta? Porque o irmão Hoje é dirigente De uma igreja Né? Sim Como é que foi Essa transição? Porque o irmão Casou com 19 Tudo foi muito cedo Na vida do irmão Hoje o irmão Está com 20 24 24 anos Hoje o irmão Tem 24 anos É um presbítero E o que que o irmão Faz aí na Argentina Hoje? Fala pra nós É Eu Eu vou Eu vou Falar quando eu Eu Comecei a dirigir Igreja Depois Eu vou Chegar nesse ponto Tá Vamos fazer o seguinte Então Vamos Nós temos violão Aqui Não temos violão A gente ia louvar a Deus Mas vamos fazer o seguinte Então Vamos fazer uma oração O irmão O irmão Facundo vai pegar um violão Vai ver se acha um violão Pra nós E aí A irmã Valkyria Tá ali? Não voltou ainda Não voltou ainda Tá Nós vamos fazer Daqui a pouquinho Nós vamos fazer uma oração O irmão Facundo vai pegar o violão E nós vamos louvar a Deus Eu vou deixar o irmão concluir então Pode concluir o raciocínio Irmão Cristian Posso continuar? Pode, pode Tá Eu Depois que Depois que eu casei Nós estamos morando ainda aqui Em Deixa eu ver Em La Rioja E passaram Passaram Eu acho que um ano Um ano Quase um ano Não me lembro bem Mas No ano de 2017 No mês de abril Nós É É No mês de março É Não, não No mês de fevereiro Nós Fomos fazer uma campanha Nesta província De Mendoza O pastor Aqui em La Rioja Era o pastor Jorge Silva E ele Nos levou Pra nós fazermos Uma Uma campanha De evangelismo E naquela Campanha Eu Eu me lembro Que O irmão Quando escutou A pregação O irmão Que era Estava desviado Da igreja Ele não Ele não Ele não estava Congregando Ele disse Que Ele gostaria Muito De Que nós Que a igreja A qual Nós Pertencemos Poderia Poderia Se alguma Eu cheguei De ser O irmão Quando Deus Me Eu Estava Disposto Para ir Para qualquer Lugar Então Ele Me Perguntou Naquele Momento O que Eu Pensava Eu Disse Eu Primeiro Disse Deus Que Eu Disse Para Ele Deus Se Deus Falar Comigo Eu Vou Ficar Aqui Eu Vou Ficar Como Missionário Aqui Em Mendoza E Então Aí Estivemos Falando Um Momento Com Outro Pastor Também E Então Eles Me Falaram Alguma Coisa Então Eu Entendi Então Que Era Para Eu Ficar Aí Como Missionário E Então Ele O Pastor Jorge Ele Avisou Os Outros Irmãos Que Estavam Aí Que Nós Que Eu Iria Voltar Com A Minha Família Já Para Ficar Com Missionário Aí Então Eu Cheguei Aqui Voltei Para La Rioja E Só Dei Só Avisei A Minha Esposa Dizendo Nós Vamos Ir Para Mendoza Trabalhar Na Obra Missionária E Graças A Deus Que A Minha Esposa Diz Amém E Nós Então No Ano De 2017 Nós Fomos Para No Dia 8 De Abril Nós Fomos Para Mendoza E Naquele Dia Estava O Pastor Jorge Silva O Pastor Eli Furtado Eu Me Lembro Que Ele Estava Também E Aí Começamos O Primeiro Culto Desde O Dia Que Eu Cheguei O Primeiro Já Tinha Os Irmãos Já Tinha Tinha Feito Outros Cultos Mas Quando Eu Cheguei Se Oficializou A Obra Aí A Igreja Em Mendoza Na Casa De Um Irmão Na Garagem De Um Irmão E Desde Aquele Dia Então Nós Estamos Na Obra Missionária Já Faz Mais De Três Anos Que Estou Na Obra E Eu Quando Entrei Na Obra Missionária Tinha 21 Anos Agora Estou Com 24 Com 21 Anos O Irmão Era Dirigente De Uma Congregação Então Já Sim No Campo Missionário Sim Com 21 Anos Aleluia Eu Me Converti Com 23 Anos Com 21 Anos Irmão Cristian Eu Era Um Um Fantoche De Satanás Sei lá O que Que Eu Era Coisa Terrível E O Irmão Fazendo A obra Missionária Ô Bendito Seja o nome Senhor Jesus Que Coisa Tremenda Aleluia 24 Anos Hoje Com 21 Assume A obra Missionária Casado Casou Com 19 Casado E Tem Mais Gente Na Família Né irmão Cristian Quando Eu Começamos A obra Missionária Tinha Só Um Filho Ele Tinha Seis Messes Quando Eu Quando Nós Fuimos Pela Primeira Vez Em Mendoza Ele Tinha Seis Messes Agora Eu Tenho Três Filhos E O Mais Novo Tem Nove Messes Já Nove Meses E O Mais Velho Quatro Anos Quatro Anos Qual O Nome Deles Mão Cristian Quais São Os Nomes O Mais Velho É Cristian Emanuel A Minha Filha Se Chama Ana Isabel E Outro Se Chama O Mais Novo Se Chama Jared Asaf Jared Asaf Isso Glória a Deus Então Irmão Cristian Hoje Com 24 Anos Nós Vamos Falar Um Pouquinho Da Obra Que O Cristo Cuida E Do Que Ele Faz Lá Na Obra Missionária Louvado Seja o Nome Do Senhor Jesus Por Isso Mas Eu queria Trazer A tona Um Assunto Muito Importante Muito Importante Aproveitando Já Esse Convite Do Irmão Cristian Irmão Cristian O Irmão Com Vinte Com Dezoito Anos Resolveu Sair Do Teu País Onde Tu Nasceu Da Casa Dos Pais Para Fazer Um Curso De Missão Para Aprender Mais Sobre Deus Não Foi Uma Escolha Fútil Não Foi Uma Escolha Efêmera Passageira Uma Coisa Qualquer Não Dezoito Anos Ele Tomou Uma Posição De Aprender A Palavra De Deus De Se Aperfeiçoar Para Ajudar Os Irmãos Os Jovens Na Argentina Com 21 Anos De Idade Assumiu Uma Congregação Já Com Uma Família E Hoje Com 24 Anos Tem Uma Família Com Seus Com Seus Filhos Três Filhos 24 Anos De Idade A Bíblia Sagrada Fala Bíblia Sagrada Fala Que Davi Foi Perseguido Por 13 Anos Por Saúl 13 Anos E Com 30 Anos De Idade Davi Assumiu O Trono De Israel 30 Anos De Idade 13 Anos Sendo Perseguido Bom 30 Menos 13 Me ajuda Aí Quem é Bom De Matemática 30 Menos 13 É 17 17 Mais 3 20 Mais 10 30 30 Menos 13 É 17 Com 17 Anos De Idade Davi Já Era Já Tinha Uma Postura De Um Homem De Deus Derrubou Gigante Enfrentou Guerras Era 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 um Homem De Deus Com 17 Anos De Idade A Mesma Idade Em que José Foi Para o Cárcere E Depois Logo Na Saída Do Cárcere Ele Governou Ele Governou A Casa De Potifar Era Um Líder Com 17 Anos De Idade Com 12 Anos De Idade Jesus Estava No Templo Aprendendo Com Os Doutores Os Quais Ele Interrogava E Questionava E Aprendia Aleluia Glória a Deus O Judeu Ele Aprendia Lá Depois Na Virada Dos 12 Para 13 Anos O Bar Mitzvah Onde Ele Aprendia Uma Profissão Ele Era Ser Apresentado Na Sociedade Como Já Se Formando Um Homem Na Sociedade Glória a Deus Por Isso Com 15 Anos De Idade A Mulher Também Era Apresentada Moça Onde Os Judeus Chamavam De Bat Mitzvah Que É O Da Moça Onde Ela Tinha Que Aprender Muitas Coisas Afazeres E Tudo Mais Porque Até Mesmo A Comida Para Os Judeus É Bem Diferente Tem Que Ter Toda Uma Preparação Diferenciada Muitas Coisas Eles Não Comem Então Tem Que Aprender Tudo Isso E O que Que Nós Vemos Hoje Em Dia Nós Vemos Que Os Homens Estão Na Sociedade Estão Fragilizados Fragilizados O O que Eu Quero Dizer Com Isso É A Postura De Um Varão De Deus De Um Homem De Deus A Postura De Homem Já Está Fragilizada De Um Homem De Deus Então É Mais Difícil Ainda Que Aquele Homem Que Tem Uma Posição Diante De Deus Uma Convicção Uma Maturidade Para Assumir Um Trabalho Compromisso Veja que Nós Estamos Falando Com Jovem De 24 Anos Que É Presbítero E Nós Vamos Falar Um Pouquinho Mais Da Obra Que Ele Cuida Mas Hoje A Adolescência Está Indo Para Depois Dos 30 Anos De Idade Os Moços Estão Fragilizados Homens Que Não Tem Mais Palavra Pessoas Que Não Tem Mais Postura Que Não Tem Mais Convicção Que Não Tem Humbridade Fúteis Nós Estamos Numa Sociedade Onde Eu Acho Eu Acho Que Nunca Se Viu Tantas Mulheres Fúteis E Tantos Homens Froxos Homens Sem Posição Mulheres Fúteis Que Vivem Em função De Coisas Sem Valor Eu Estava Lendo O Livro De Jeremias Onde Deus Diz Que Estava Desposado Com Povo Dele E O Povo Dele Preferiu Outros Deuses Que Eram Nulos E Aquele Povo Se Tornou Nulo Porque Seguia Deuses Nulos Ou Seguia O valor De como Tu é Medido É Segundo O valor Daquilo Que Tu Seguiam Coisas Nulas Eram Nulos Se Nós Seguimos Coisas Fúteis Seremos Fúteis Se Nós Seguimos Coisas Sem Valor Seremos Sem Valor Mas Nós Temos Um Exemplo E o irmão Cristian É um Exemplo Para mim De um Jovem E eu Quero ter Cuidado Aqui Porque O irmão Sabe Mais Do que Eu Não Quero Trazer Lisonjas Aqui E tudo Mais Mas Eu Estou Conversando Um Assunto Sério De um Jovem Que Tomou A postura Diante De Deus Um Compromisso De ser Um Homem E Não Só Ser Um Homem Mas Ser Um Homem De Deus Já É Difícil Ser Homem Com Compromisso Com Palavra E Ser Um Homem De Deus Então É Mais Difícil Eu Gostaria Que o Mão Comentasse Um Pouco Sobre Isso Quantos Anos Tem 20 anos Eu Estou Com 32 Sou Jovem Ainda Mas O Mão É Mais Jovem Que Eu E O Christian Também Gostaria Que Juízo Muito Que Nem O Senhor Falou Já A Época Da Adolescência Parece Que Vai 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 Mais Além A faixa Etária Parece Que Aumentou Parece Que Aumentou É O Complexo Do Canguru Conhece Não Sai Da Marsúpia Aquela Bolsa Que O Canguru Tem Sabe Mão Cristinho Canguru Aquele Que Pula Aquele Bicho Que Pula Ele Tem Uma Bolsa Que O Bebezinho E Não Sai Dali Né Os Jovens Muitos Estão Com Complexo Canguru Não Sai Da Bolsa Tá Com Trinta E Poucos Anos Quarenta Anos E Não Sai Da Bolsa Jovens Assim Já Já De Idade Avançada Digamos Querendo Sempre Ter Essa Atitude De Adolescente E Alves Querer Se Comportar Como Querer Não De Se Comportar Como Obreiro Se Comportar Como Servo De Deus Com Seriedade De Ter Postura Dentro De Uma Igreja Não Quer Não Só Na Igreja Na Vida Quer Curtir Quer Se Divertir Quer Bobagem Coisas Que Não Tem Valor Coisas Que São Passageiras Que Nem Na Igreja Nem No Mundo Se Valoriza Aleluia Eu estou Falando Um Pouco Mais A Questão Dos Homens Irmão Cristian Porque Eu vejo Muitos Homens Fragilizados As Mulheres Eu acho Que Já Tem As Mulheres Para Falar Das Mulheres Apesar De Eu ser Um Presbíter Irmão Cristian Também A gente Teria Condições De Falar Um Pouco De Ensinamentos Também Para As Irmãs Mas Eu quero Me Focar Mais Nessa Questão Dos Moços Dos Homens Que Estão Fragilizados Na Sociedade Claro Que Tem Todo Movimento Feminista Que Tem Na Sociedade Que A gente Entende Alguma Lógica Que Pode Existir Nesse Movimento Mas Nós Vemos Que Realmente Não Condiz Com Aquilo Que A Palavra Ensina Eu Entendo A Lógica Por Exemplo Antigamente Muitos Homens As Mulheres Ficavam Em Casa Cuidando Dos Filhos Iam Ficavam Ali Sendo Subjugadas Pelos Homens Tem Tudo Isso Aí Muitas Coisas Aconteceram Eu Entendo Um Pouco Da Lógica Mas Como As Coisas Que Foram Feitas Não São Diante De Deus Houve Um Movimento Muito Forte E O Homem Muito Fragilizado É Uma Coisa Muito Estranha Eu Vejo Isso Vai Fazer Um Negócio Na Rua Vai Fazer Alguma Coisa Tu A pessoa Fala Uma Coisa Depois Faz Outra Não Tem Palavra Não Tem Postura De Homem Nem 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 Falar Homem De Deus Como Getro Diz Para Moisés Homens Capazes Homens De Verdade Porque Tem Homem De Mentira Homens De Verdade Tem Que Escolher Homens De Verdade Para Liderar Homens De Verdade Valorosos Corajosos Com O Pastor Humberto Está ensinando Na carta Tito Sede Sobrios Sobrios Com Sabedoria Com Bom Cristo Fala um pouco Para nós Como é que Na Argentina É assim Também O que Aí na Argentina É assim Também Os Os Adolescentes Entram Para Mais De Trinta Anos É Difícil Achar Homens Com Palavra Com Postura É Isso Tem Sim Sim Às Vezes Sim Pode ver Isso Também Aqui Pessoas Que Já Estão Com A Idade Avançada Mas Ainda É Em Certa Forma Não São Responsáveis Eles 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 ainda Tanto no comportamento Como na Na forma de vida Não Aqui A A Gente Usa Uma Expressão Eles Não Não Assentaram Cabeça Ainda Não O que Essa Expressão Que a Gente Usa Aqui Aquele Jovem Aquele Homem Que Já Tem Uma Idade Avançada E Como O senhor Está Falando Aí Ele Ainda É Uma Se Comporta Como Adolescente Ele A Gente Usa Uma Expressão Aqui Para Para Se Referir A Esse A Esse Homem Ele Não Assentou Cabeça Ainda Não Pode Dizer Que Ele Ainda É Adulto Mas Ele Ele Cresceu Mas Não Evolveu Eu quero dizer Uma coisa Para você Que está Me ouvindo Você Que é Um Jovem Você Que é Um Jovem Eu quero Dizer Uma Coisa Para Você Que é Um Jovem Eu quero Dizer Para Você Depois As Moças Aí Nós Podemos Ver Mas É Bom As Irmãs Ouvirem Isso Para Entender Você Que é Moço Preste Atenção Se Você Não Assumir Responsabilidades Na Feliz Grava Isso Deus Te Fez Para Assumir Responsabilidades É Chegar No Horário É Chegar Nos Lugar É Marcar E Fazer É Isso Que Deus Te Chamou Se Tu Não Fizer Isso Tu Não Vai Ser Feliz Deus Te Chamou Para Assumir Responsabilidades Grava Isso Amém Mão Marcos Leonardo Aqui Eu conheço Ele É Um Jovem Já disse aqui Amém Colocou Amém Você Você Foi Chamado Por Deus Moço A moça Também Mas eu Quero Falar Mais Para Os Moços Deus Te Chamou Para Assumir Responsabilidade Responsabilidade E Você Escolha O Tempo Do Seu Sacrifício Ah Eu Não Vou Sacrificar Minha Vida Eu Vou Curtir Vou Fazer O Que Eu Quero Fazer Salomão Disse Vai Jovem Desfruta Mas saiba Que de Tudo Tu Vai Dar Conta Quando Tiver Trinta Anos De Dade Tu Vai Ver Que Tu É Uma Pessoa Sem 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 Profundidade Nenhuma Sem Nada Vai Ser O Pior Dia Olhando Para Atrás Vendo Que Tudo Foi Perda De Tempo Porque irmão Christian Concorda Comigo Que Um jovem De Um jovem De 14 Anos A gente Olha O que A gente Vê A gente Vê Ele Fazendo Bobagem O que A gente Diz Ah Misericórdia É um jovem Aí daqui a pouco Ele está com 16 É um jovem Misericórdia Daqui a pouco Ele está com 18 É Daqui a pouco Ele está com 20 25 Fazendo Bobagem 26 30 Aí já não tem Mais espaço Aí vão olhar Para ti E vão dizer Você é um Perfeito E De E o resto Né Então Deus nos chamou Irmão Facundo Para ser jovens Homens de Deus Né irmão Christian Amém Glória a Deus Vamos louvar a Deus Então nesse momento E depois nós vamos falar Dos trabalhos Que são feitos Lá Na Argentina Em Mendonça Na província Mendonça Sim Mendoça Sim Mendoça Na província De Mendoça Pelo irmão Christian Deixa eu Eu não Teu sobrenome Eu não consigo Falar direito Me ajudem Deixa eu ver Se eu acerto Aqui Christian Ranco É Falei certo Ranco Sim Daqui a pouco Nós vamos falar Um pouquinho mais Do trabalho Vamos louvar a Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor, digno eres de gloria Levantemos nossas mãos, exaltando-te, Senhor Grande és tu, grandes tus milagros son Não há outro igual a Ti Grande és tu, grandes tus milagros son Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Digno eres de glória e honra Levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor Digno eres de glória e honra Levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor Grande és tu, grandes tus milagros son Não há outro igual a Ti Grande és tu, grandes tus milagros son Não há outro igual a Ti Grande és tu, grandes tus milagros son Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Grande és tu, grandes tus milagros son Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Aleluia Glória a Deus Ô bendito seja o nome de Senhor Jesus Aleluia Meus irmãos, eu vou ter que falar umas coisas aqui, irmão Não vou me aguentar Porque Deus tá aqui nesse lugar Eu tenho que falar umas coisas Eu quero ver aqui, ó Eu quero falar com os irmãos Os varão Os varões Vamos falar Não precisa ser tão grosso assim também, né Os varões Fala com os varões aqui, ó Cadê os varões aqui do chat aqui, ó Eu quero falar umas coisas, ó Um homem de Deus Um homem de Deus Ele tem que aprender algumas coisas Uma delas é que o cansaço é amigo dele Forte isso, hein O cansaço é amigo do homem de Deus Porque ele trabalha, ele se esforça O sol do rosto come o pão Ele vai atrás Ele não para Ele não afrouxa Quantas vezes Quantas vezes, irmão Cristo Depois da vigília tem que ir pro trabalho Vigília quinta-feira na sede Vai pro trabalho Mas tu se sobra em tudo Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpre o teu ministério É isso aí, é luta Cadê os varões de Deus aqui Que tá com a gente nessa peleja aí Pra liderar a igreja Pastor ali está Cansado, mas está aqui ouvindo Pastor ali é um pastor Homem de Deus Um homem de Deus não tem esse negócio O que é que diz que Que Agora tem que ser um O O Homem de Deus é assim Tá cansado, irmão Irmão Facundo Tá trabalhando Vai estudar, trabalhar Chega em casa cansado Tem igreja pra cuidar Tem isso E ainda tem que ir lá e Ajudar a esposa Consolar ela Porque é o vaso mais frágil A Bíblia diz São coisas pra homens De Deus Aí ó Tem vários irmãos aqui Já se manifestando Aqui ó O Marcos Leonardo Sandrine aqui com a gente Sim, glória a Deus Vamos falando aqui Os varões de Deus Que vão pra guerra Vão pra peleja Os valentes de Davi Aleluia O cansaço O cansaço É amigo De um homem de Deus Ele não é Ele não tem que andar sempre assim Ai Vai dormir Tá com Põe duas rodelinhas de De pepino no olho Dorme dez horas Por dia É Ai, qualquer coisinha Ai, ai, ai Não Aleluia Glória a Deus Não tô falando aí, né Vamos falar No século XXI Não tem que falar umas coisas Nosso descanso não é aqui Tem que falar, né Mofocu? Tem que falar O homem veio da onde, Mofocu? Veio da terra A mulher veio da costela Mas o homem veio da terra Ele é diferente Ele tem que Ele tem uma postura diferente Aleluia Ele se veste diferente Mulher veste de um jeito Então me veste de outro O homem é homem Aleluia Muito bem Glória a Deus Fala um pouquinho, irmão Cristo Só eu tô falando aqui Daqui a pouco vamos ficar O irmão Cristo Só observando O irmão Cristo Não precisa falar, né Ele faz, né Dá o exemplo Vamos falar então Do que o irmão tá cuidando aí, irmão Cristo Quantas igrejas o irmão Cuida Aí na Argentina É Agora são Dois E Tem um É Não é Não tem o templo ainda Mas Faz pouco tempo Ou seja Faz um Uns meses atrás Nós Abrimos outro anexo Então Seria praticamente Três igrejas Que eu cuido em Mendoza Então Praticamente Três Tem a sede E Uma igreja É Muito longe É muito perto Como é que são as igrejas? É O O primeiro anexo Que nós Abrimos É Ele fica A congregação Fica Quatro horas de viagem De ônibus O irmão vai de ônibus Eu vou de ônibus As primeiras vezes Eu comecei Eu ia Eu ia de carro Mas Depois É É Agora já só Estou indo de ônibus E a outra congregação Ela fica Uns 20 minutos Da sede E como é que o irmão vai daí? Aí sim Vou de carro Com a família Aqui vai de ônibus Vai sozinho daí Vou sozinho Porque É Se 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 eu ir Com a família A passagem É Eu tenho que Como a igreja Paga a minha passagem A igreja teria que pagar Dois passagens mais Então Para economizar um pouco Eu Vou sozinho Sim Então vai quatro horas ida E quatro horas volta Sim Oito horas de viagem As primeiras vezes Eu ia de duas vezes por 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 mês Eu ia sexta-feira E eu voltava de lá segunda-feira Agora Quando nós abrimos o outro anexo Eu já não Não podia ficar O domingo pela tarde Eu ia O sábado de manhã E Eu vou agora sábado de manhã Eu estou aí sábado de noite Fazemos o culto Sábado de manhã É domingo de manhã Tem santa-ceia E ao meio-dia Eu já Retorno para Para outra congregação Para poder fazer outro culto Na tarde Na outra congregação Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Então já são três Praticamente três igrejas Que o irmão tem que atender Sim Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Oh aleluia Então estamos aqui Quem não sabe O jovem Christian Quem de repente entrou agora Na programação O jovem Christian Da Argentina Veio para o Brasil em 2014 E fez o curso de missões Com 18 anos de idade 19 anos de idade Ele casou Na Argentina Hoje com 24 anos Tem uma família Uma congregação Já em casa né irmão Christian São três filhos E a sua esposa Nós não perguntamos O nome da sua esposa Qual o nome da sua esposa Irmão Christian Mabel Mabel A irmã Mabel Junto com o irmão Christian Ele hoje está com 24 anos de idade Tem uma família É integrado na obra Vive só na obra né irmão Christian Vive só para Deus E cuida de três congregações E cuida de três congregações Uma ainda está em fase de desenvolvimento Mas já vamos chamar assim de três congregações E uma das congregações Se situa a quatro horas de distância De ônibus Onde ele vai lá Fazer a obra de Deus E volta já No outro dia então né irmão Christian Vai no dia e volta no outro Acaba dormindo lá Irmão Vinícius Pensando assim No que o senhor estava falando antes né Imagina Glória a Deus Essa é a minha esperança Que os jovens pensam bastante sobre isso Imagina uma pessoa Uma pessoa que Tudo que vai tomando Vai decidindo na vida Os projetos que vai empreendendo Tudo vai retrocedendo para trás Tipo tomar uma decisão de fazer isso De repente Já não desistiu Assuma uma responsabilidade Aí daqui a pouco Não quer mais O que mais Tudo bem Pode acontecer Mas tudo que faz Sempre faz a mesma coisa Sempre que demanda algo de responsabilidade Foge Foge Parece que bate com um relho nas costas Chama uma pessoa para uma responsabilidade Parece que está batendo nela com um relho Assim que ela foge Homem de Deus assume responsabilidade Homem e mulher de Deus Eu falei aqui que eu ia me focar mais Qual a idade da esposa do Mão Cristian? Qual a idade Mão Cristian? Ela tem 29 anos 29 Então ela é 29 Mão Cristian 24 Três filhos E fazem a obra de Deus E na congregação perto da casa dele Ele vai com a família toda de carro Não é Mão Cristian? Sim Mão Cristian com a postura então Ele é presbítero na igreja E Como a gente estava falando Um homem de Deus Um homem de Deus Ele assume responsabilidade Agora imagina Irmão Vinícius Deus tem um projeto na vida daquela pessoa Quem sabe grandes projetos Mas será que Deus vai investir na vida daquela pessoa Se ele não toma uma postura? Eu vejo que Deus tem Não vai entregar tesouro na mão de criança Eu vejo que Deus tem grandes projetos com jovens Vejo jovens com grandes talentos Vejo jovens com grande potencial Mas se não Mas se não tem responsabilidade Como é que vai conseguir fazer um projeto grande? E quando dá uma coisa na mão de um homem de Deus Ele agarra Quando entrega na mão de um homem de Deus Ele agarra e não se entrega fácil Porque uma das características de um homem de Deus É que ele tem resistência A Bíblia diz Sujeitai-vos, pois, a Deus E Resistir Ao diabo Tem que ter resistência Servos de Deus Irmãs de Deus Homens de Deus Tem resistência Resistem Não se entregam fácil Eles possuem resiliência Eles sofrem a pancada Mas depois voltam pro estado que estava Melhor do que antes Mais forte Resiliência Tenacidade Sabe o que é tenacidade? É tu saber absorver a pancada Sofrer o dano e permanecer Tenacidade Características de homens de Deus Que a gente está perdendo O mundo Está uma vergonha O mundo está uma vergonha Tem homens aí que se eles olharem uma barata eles saem correndo Mas lá com o karate Sai correndo de medo Eu conheço uma pessoa Eu conheço uma pessoa da família Que quando entra um gafanhoto na casa Tem que chamar a esposa para tirar o gafanhoto de dentro da casa Quem tem medo do gafanhoto O que João Batista comia no almoço Ele tem medo Do gafanhoto Então assim ó Estamos vivendo O mundo está perdido Só que ele está querendo botar pressão dentro da igreja Só que nós não vamos nos entregar Porque nós temos resistência E vamos fortalecer Fazer uma juventude Fortalecida Que Que tem Que tem postura Posição Revelação de Deus Convicção no coração Aleluia Não é Não é homens frouxos Sério? Homem frouxo que Dá problema em casa Vai lá e bate na mulher Você é homem frouxo Covarde Você é um covarde Ah mas não Não interessa É covarde Ah mas aí falhou Bom falhou mas é covarde Tem que aprender a ser homem Homens Aí Pega um trabalho Não aguenta e solta fora Teve um problema Faz um caos na família Faz um caos na família Não assumem a postura Responsabilidade Arrumar a cama Acordar a almoço Que tipo a pessoa será? É Exatamente Aprende a fazer as coisas Acorda Arruma a cama Lava a loucinha Faz tudo Faz as coisinhas E termina Mas Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus está falando contigo irmão Facundo Claro Amém Irmão Cristian está ali Só observando Irmão Cristian Vamos fazer uma oração agora Eu gostaria que o irmão trouxesse uma palavra para nós Tá? Vamos orar então Meu irmão Meu irmão tem a liberdade de pregar o evangelho Nos ensinar Eu estou aqui para aprender Eu quero crescer Quero me desenvolver Não aguento mais viver o que eu vivia E coisas que estão em mim ainda Que eu preciso renunciar todo dia Para sair de mim Para sair de mim Da minha personalidade E aprender mais com Deus Senhor Jesus Cristo Colocamos na tua presença Senhor agora Teu filho Senhor Presbítero Cristian Senhor Servo teu Homem que o Senhor levantou Deus No país da Argentina Para fazer a tua obra Senhor Desprendido para a obra missionária Senhor Um exemplo Que nós viemos a seguir Deus De postura De posição De visão De entrega Para ti Deus em nome de Jesus Usa o teu filho agora Senhor Para nos ensinar Que nós viemos a aprender a tua palavra Senhor Que nós viemos a aprender nesse dia Contigo Senhor Para nos desenvolver A crescer A sermos Senhor Pessoas de valor Senhor Não fúteis Não Pessoas sem propósito Ou egoístas Ou olhando só para nós Deus não Que viemos até o sentimento Que está no teu coração Jesus Cristo Usa o teu filho agora Com a tua palavra Senhor Já ora o Senhor Pelos pedidos de oração Que é chegado até Nós no chat Senhor irmão Lilian Pedindo oração Os irmãos pedindo oração Deus em nome de Jesus Jesus atende o clamor Senhor De cada um Atende Senhor O pedido de oração de cada um Atende Senhor Que está causando dano Sofrimento Para cada um Senhor Que tem pedido oração Senhor Essa é a nossa oração Em nome de Jesus E para a glória do teu nome Senhor Amém Por favor irmão Cristo Amém Uma pergunta irmão Vinícius Por favor pode fazer Uma pergunta irmão Vinícius Quanto tempo eu tenho? O irmão tem em torno de 15 minutos Amém Glória a Deus Vou Vou ler uma passagem então em Tiago Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 7 Tiago capítulo 4 Perdão Versículo 7 Tiago 4 7 Glória a Deus Eu vou continuar no mesmo pensamento que os irmãos estão aí falando Eu quero compartilhar então esta palavra Eu vou ler Diz assim Vou ler em espanhol Someteus Pois a Deus Resistir ao diabo E ele E ele O irá De vossos Glória a Deus Sujeitai-vos Pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Glória a Deus Glória a Deus Eu Eu entendo por esta palavra que Eu quero falar para os jovens agora É Neste tempo que nós estamos vivendo E Eu creio que também há muitos anos atrás Não só agora Mas Quem sabe agora já tem-se É Intensificado O ataque do diabo nesta área De De fazer O jovem desistir Daquilo que estão fazendo Algo Interessante que eu Que eu fiquei sabendo A Bíblia diz Que Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 A Bíblia diz Que o diabo Ele anda como um leão Ao redor É Buscando a quem E procurando a quem Deborar A quem matar É interessante Uma das estratégias Do leão Agora falando animal Ele para derrubar a pressa Que muitas vezes A pressa é muito É grande É mais forte do que ele Uma das estratégias do leão É cansar A pressa O leão Ele começa a rodear 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 Até que a pressa Ela fique cansada Então quando O leão vê que A pressa se cansou Então o leão ataca Então Olhando para isto Como a Bíblia diz que Que também O diabo Ele é como um leão Eu entendo que Muitas vezes O diabo Ele faz a mesma coisa Que Que o leão faz Um leão animal Faz com a pressa Ele começa A cansar O jovem Ele começa a cansar O crente Quem sabe É No primeiro momento Ele não Não quer derrubar De De um só Ataque Mas Porque Muitas vezes O diabo sabe Que o jovem Não vai É Não vai desistir No primeiro momento Então ele Eu vejo que Muitas vezes O diabo Ele vai cansando O crente Vai cansando O jovem Até que Chega um ponto Que o jovem Desiste Daquilo que Está fazendo É tanta A pressão Muitas vezes Na vida do jovem Que Ele Acaba Desistindo Por isso Por isso Eu creio que Deus diz Resistir ao diabo E ele Fugirá de vós Ou seja Por mais que Por mais que Por mais que Nós como crentes Como jovens É Estamos É Debaixo dessa Pressão Do inimigo Querendo nos tragar Querendo nos matar A orientação de Deus Para nós jovens É que É que nós Venhamos a Resistir A pressão Que nós Venhamos a Resistir O ataque Do diabo É Muitas vezes É Acontece Que Nós O crente Em geral Ele não consegue Resistir A pressão Então Ele acaba Desistindo Ele acaba fazendo Alguma coisa Que ele não tinha que fazer E Por exemplo Quando Nós lemos No livro de Daniel A Bíblia diz Que Daniel chegou Então com seus companheiros Na Babilônia E Começou Então A pressão Sobre a vida de Daniel Sobre a vida de Daniel E seus companheiros A pressão Por parte do Vou dizer assim O mundo Que era a Babilônia É Tentando fazer que eles É Começam Alguma coisa Que eles É É Certamente Aquilo Como dizem Alguns estudos Aquilo era Oferecido Aos Deuses Da Babilônia Então Daniel Como diz a Bíblia Ele propôs no seu coração Não se contaminar Mas A pressão ainda estava sobre Daniel E sobre os seus companheiros A Bíblia diz então que ele Ele Achou graça Aos olhos do Do chefe Daquele que estava Encarregado De cuidar eles Então A Bíblia diz que Deus Fez alguma coisa Com eles A Bíblia diz que Quando chegou o tempo De eles se apresentarem Diante do rei A Bíblia diz que eles foram achados Dez Dez Vezes mais Inteligentes Do que os outros jovens Que comeram do Alimento E da bebida do rei É Então eu vejo que Quando alguém Ele resiste Tem Tem Em certa forma É Tem um momento que O momento de resistir acaba Não é para sempre Que a luta Por exemplo É dura Não é para sempre Que a gente vai estar lutando É uma certa dificuldade Mas quando a gente Está em uma batalha A batalha Ela chega ao seu fim Mas acontece que muitas vezes O crente não consegue chegar Ao final da batalha E ele desiste Antes que a luta Termine Antes que a luta acabe Só que acontece que Quando a luta acaba Vem outra luta E o crente tem que continuar resistindo E as lutas Eu creio que vão Vão vir na vida do crente Até que Jesus venha buscar a igreja Sempre vai ter luta Mas a cada luta O crente tem que O crente O jovem tem que resistir Se o jovem não resistir Ele vai acabar morrendo Então Eu quero dizer para os jovens Uma Uma Uns dos Uma das maneiras de poder continuar Na caminhada No caminho do Senhor É resistir Se nós não resistirmos Certamente Nós vamos Nós vamos morrer E algo interessante Que diz a palavra de Deus Que a resistência Ou seja A capacidade de resistir Ela não é Alguma coisa que se consegue Com dinheiro A capacidade de resistir ao diabo Não é Alguma coisa que se consegue Por méritos próprios Mas A Bíblia diz que A Bíblia diz que A Bíblia diz que A capacidade de resistir Está Em se submeter a Deus Por essa razão que Deus diz Primeiro Sujeitai-vos pois a Deus Ou seja Se alguém se sujeita a Deus Certamente ele terá A capacidade de resistir No momento da luta Certamente ele terá A capacidade A força para resistir Quando o leão vier Ali querer atacar Ele vai poder resistir Porque ele primeiro se sujeitou a Deus Então Por exemplo Eu na No tempo que eu estou De missionário Eu confesso que muitas vezes Veio aquele pensamento Na minha cabeça De eu desistir da obra Ou seja Eu largar tudo Eu voltar para O trabalho secular E alguém Alguém pode perguntar Por que? Por que veio aquele pensamento? E aquele pensamento veio porque As lutas muitas vezes são Muito Muito Pesadas Muito duras As batalhas Então Veio aquele pensamento Na minha cabeça De eu desistir De eu largar tudo E voltar para casa Perto dos meus pais E trabalhar Ter a minha casa Enfim Ter o meu trabalho secular Veio aquele pensamento Veio aquele pensamento Graças a Deus Que eu não Desisti Naquele momento Deus Teve misericórdia De mim E eu Não desisti Naquele momento Que o diabo Tentou me fazer Desistir Do trabalho Que nós estamos Fazendo Agora Agora Não somente Relacionado A obra missionária Pero também Relacionado A nossa vida Com Deus Certamente Haverá momentos Que o diabo Tentará Fazer-lhe Desistir De caminhar Com o Senhor De permanecer firme Na presença do Senhor Certamente Haverá momentos Que você Sentirá Sentirá Uma pressão Sobre a sua vida E o pensamento Que vem Naquele momento É desistir É largar tudo Porque a gente Pensa muitas vezes Quando Se nós largarmos tudo A pressão Vai sumir A pressão Vai ir embora Eu não vou Ser mais Perseguido E aquele pensamento Então Ele tenta Nos fazer Desistir Para nos Librar da pressão Para nos Librar das lutas Mas Eu 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 Creio Que Vale a pena Vale a pena Aguentar É No momento Da luta No momento Da aprovação Vale a pena Resistir Quando o diabo Tenta nos Fazer desistir A nós E Como eu disse Como a palavra de Deus diz Nós Irmãos Jovens Podemos Nos sujeitar A Deus Ou seja Podemos Resistir Ao diabo Primeiro Nos sujeitando A Deus Eu creio que Todo crente Que ainda está No caminho do Senhor Resistindo ao diabo É porque ele Está se sujeitando A Deus Se ele Algum dia Na sua vida Não se sujeitar A Deus Certamente Ele não vai poder Resistir ao diabo E ele Acabará morrendo Espiritualmente Ele Acabará Quem sabe Apartar dos Caminhos do Senhor E Depois Ele vai Se arrepender Quando ele Veer Quando ele olhar Para sua vida E a sua vida Quem sabe Estará destruída Pelo pecado Pelo diabo Por isso Eu digo Jovem Para você Que me escuta Nunca Nunca desista Do caminho Do Senhor Por mais que a luta Seja muito dura Muito pesada É Você tem que resistir O diabo A Bíblia diz No capítulo 24 De Mateus No versículo 13 Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Então Se nós não resistirmos Até o fim Nós Em outras palavras Posso dizer Nós nunca Alcançaremos A salvação Nunca Nós chegaremos No céu Porque A vitória Ou Podemos dizer O prêmio Numa carreira Não é Para aquele que Começa a carreira Mas para aquele Que termina Eu sempre digo Não serve de nada Começar Uma carreira E abandonar Na metade Se nós Abandonarmos Na metade Do caminho Nós perdemos O tempo Todo o esforço Que nós fizemos Desde que nós Começamos Será em vão A Bíblia diz No livro De Ezequiel Que todas as sobras Que o justo fizer Se ele se apartar As sobras Que ele fizer Eles não serão Tomados em conta Então Assim acontece Com nós Crentes Se nós Não chegarmos Até o fim Se nós Não resistirmos Até o fim Tudo o que Você fez Desde o princípio Tudo o que você Sofreu Tudo o que você Todas as vezes Que você se esforçou Será em vão Porque você Não vai receber A recompensa A recompensa É para aquele Que termina a carreira O prêmio É para aquele Que termina Por isso O apóstolo Paulo Ele diz Eu acabei a carreira Agora Diz o apóstolo Paulo Está me guardada A coroa da justiça Então o apóstolo Paulo Ele dá Ele claramente Ele diz que a coroa É para aquele Que acaba a carreira Não é para aquele Que começa É para aquele Que acaba E aquele Que acabou É porque resistiu No decorrer da carreira Aleluia Então Por isso que eu digo Nós jovens Temos que resistir Nesta carreira Nesta caminhada Para o céu Nós temos que resistir O mundo O diabo E a E a nossa carne Ela tentam Elas O mundo diabo A carne Eles Tentam nos fazer Desistir Na caminhada Eles Estão em contramão De nós Mas É possível Resistir Até o fim Não é porque Eu resisti Até o fim Porque eu ainda Não cheguei Mas Quando eu vejo A palavra de Deus Eu vejo Que é possível Resistir até o fim Porque Jesus chegou Até o fim O apóstolo Paulo Chegou até o fim E quantos homens De Deus Chegaram até o fim Então É possível Resistir Até o fim É possível Sujeitar-se a Deus E resistir Ao diabo Aleluia E Por consequência Depois A consequência disso A consequência De resistir Na caminhada De resistir Nesta caminhada Para o céu O apóstolo Paulo diz É a coroa da vida É a vida eterna Para nós Para você Para você jovem Para você crente Deus está Nos aguardando No céu Com esta coroa Aleluia Mas Para nós chegarmos lá Temos que resistir Aquele que não resiste Ele não vai chegar Ele não chegará no céu Aleluia Aleluia Sujeite-se Essa revelação De primeiro Se sujeitar a ti Senhor Para poder ter força E vencer o diabo Senhor Vem estar no nosso coração Com as nossas próprias forças Não conseguiremos A tua palavra diz Sem mim não conseguireis Mas se nos sujeitarmos a ti Senhor iremos resistir E receberemos a coroa da justiça Da vida Da vida Da vida eterna Senhor Muito obrigado Senhor Por esta palavra Em nome de Jesus E para a glória de Jesus Irmão Cristian Amém Louvado seja Deus Pelo teu Pelo Por tudo que ele fez Nessa noite Louvado seja Deus Pela tua vida Louvado seja Deus Pela vida do irmão Facundo De todos os jovens Que estiveram conosco Nesta programação Irmãos Queridos Amados Pastores Deus abençoe a todos Chegamos ao fim As horas passam Já extrapolamos o limite Então Bom Cristian Fique na paz do Senhor Jesus Amém Amém E juventude Juventude Fala aí Bom Cristian Juventude O nosso lema é Deus na frente Na frente Aleluia Amém